Boa tarde pessoal, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para mostrar alguns resultados Falar um pouco acerca de genética Eu estou com algumas plantas aqui separadas Eu devo ter uns 3 a 4 cruzamentos aqui, alguns com flores E voltar naquele mesmo assunto que já é de prática O pessoal compra cimentes de cruzamentos identificados Achando que a planta vai sair igual ou com muitas características Ou gerando uma expectativa de sair algo muito diferenciado De fato, às vezes sai A gente tem aqui diversas flores E eu queria conversar um pouco acerca de genética Para mostrar acerca dessa variação E por que essa variação genética ocorre Por que essa variação genética acontece Eu estou aqui com algumas mudas Em primeira e segunda floração E a gente vai ver alguns resultados A gente tem um cruzamento de amarelo com amarelo Aqui o cruzamento de amarelo com amarelo É entre a bridal Entre essas plantas que estão separadas E a yellow soft Assim, a yellow soft para mim é uma das plantas mais amarelas Que ao meu ver eu já vi E eu quero mostrar essa variação genética Ela floresceu muito, já caiu Ela abre clarinha aqui porque já deu uma bronzeada Essa aqui é filha de bridal com yellow soft Olha a mudinha, vocês podem ver que todas são de sementes Estão identificadas Elas estavam no copinho com identificação E aí na medida que foi abutuando Eu fui rasgando o copinho e passando para um pote maior Essa daqui é filha de bridal buqueco em yellow soft E a gente vê que a planta não tem muita característica Tem até um tom rosa Mas se é cruzamento entre duas amarelas Por que isso acontece? Porque tem a questão genética por trás desse cruzamento A gente sabe que por ser as plantas já são em tonalidades rosas na natureza Em uma camada, flores singelas Essa questão de multipétala e dessa variedade de cores que a gente tem hoje Foi uma mutação genética que ocorreu Não sei bem o certo Alguns falam que a primeira mutação genética de cor e de pétala Aconteceu no Vietnã Eu não sei ao certo Acho que foi a doxo Pelo pouco que eu já ouvi Então assim, a gente percebe que muitas vezes não vai puxar as plantas que são oriundas do cruzamento atual Vai puxar as plantas que tem uma genética talvez lá no passado, anteriores a ela Lógico que esse trabalho de melhoramento genético pode ser feito com o tempo E aumentando as possibilidades de se apurar as cores Então assim, essa é filha da Bridal Não tem nada a ver nem as cores Porque isso é variação genética Ela possivelmente herdou algumas características dos seus antepassados Aí a gente temos uma aqui Ela é bem amarela Porque meu celular Puxa um pouco a cor Mas ela é bem amarela E eu me apaixonei E eu confesso que eu ajudei a abrir Não me encontrei Ela tem muito botão ainda pra abrir Ela é bem amarela Ela é singela e pura E aqui sai muita amarela simples Só que não pura Então essa daqui eu vou separar Pra trabalhar melhoramento genético Pra tentar apurar a genética A gente já vê que essa em si Puxou a cor dos pais Ela é bem amarela Porque o celular derruba um pouco a cor E é desse mesmo cruzamento Bridal e Yellowsoft Duas plantas multipétalas Que gerou uma planta simples Então não tem como a gente definir Nem a questão de quantas camadas vai sair Porém essa aqui já herdou a cor Ela é bem amarela Porque minha celular puxa a tonalidade E por que ela saiu simples? Por conta de questões genéticas também Como eu falei Na natureza das plantas São de flores simples Aí tem essa que está sem flor Vocês estão vendo? Estão todas identificadas com plaquinha Ela já floresceu e floresceu muito Ela é uma flor Dobrada E muito amarela E é do mesmo cruzamento Então Essa questão De se cruzar Não tem como a gente definir Mas é um meio também De aumentar as possibilidades De sair algo Parecidos Aí a gente tem aqui Essa daqui Que já puxou para a tonalidade vermelha É filha da Dominique com Atenas Na realidade ela abre escura Vocês podem perceber Que ela abre bem escura Porque vai dando uma desbotada Tem outra flor que está Abrindo Essa está abrindo quase simples Vocês percebem que ela Abre escura Tem Uma parte escura Descendo ali Para o órgão Reprodutor Essa já puxou Algumas características Não tem como A gente dizer O que vai sair Definir a cor O que vai sair Aí a gente tem Uma aqui Vermelha Tripla Não abriu perfeita ainda Abriu rasgada E é filha Do mesmo cruzamento É filha da Dominique Com Atenas E Sal vermelha Então ela tem uma genética Aí por trás Já bem puxada E aí a gente Temos outras flores aqui Temos essa Que eu achei Ela linda É a primeira flor dela O celular derruba Um pouco A tonalidade Essa daqui É filha da Golden Faith Com Atenas E ela é muito perfumada Pessoal Já dei uma Observada Tem muitas plantas Descruzamento Aí saindo Extraordinária Nas mãos De vários clientes Que compraram Cementes A gente pode até Depois procurar Algumas fotos E cederem Se eles cederem Mas olha Que flor charmosa Ela é mais escura Porque o celular Derruba um pouco A tonalidade Então assim Essa saiu dobrada Mas ela já puxou Umas características Diferentes Conjunto de pétalas Eu achei um pouco Parecida Com a da Dominique Não as cores E são plantas Que possivelmente Ainda alterem Um pouquinho A coloração Devido a adubação Devido A estrutura Da planta Também E desse mesmo Cruzamento Tem outra Que também Eu achei muito bonito Que é Essa Essa é muito linda Olha o tamanho Da mudinha Todas as plantas Aqui são de cruzamentos Olha que flor linda E o celular Não dá A real cor Como é Então assim Eu quero salientar Que quando a gente Cruza duas plantas Especiais Pode sim De fato Aumentar a possibilidade De sair algo Dentro daquele padrão Mas Não tem como A gente trazer Uma definição A gente vê aqui Diversos cruzamentos Acho que eu citei Três ou quatro Cruzamentos E a gente vai ver Plantas totalmente Diferentes dos seus pais Algumas Puxando Algumas características Por que eu estou falando isso? Para mostrar Que não tem como A gente fazer Uma definição Do que vai sair Mas de fato Com Atenas Com Atenas Então ela já está separada O lugar dos botões florais Caiu E tem essa Quem compra Quem compra Quem compra semente Dizendo que vai sair Amarela Que vai sair Isso Que vai sair Aquilo Minha gente Isso é furada É genética Em genética Nos abençoa Nos abençoa E nos possibilita Um excelente dia Deus abençoe Um abraço Obrigado 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 Obrigado